A perfuração de poços artesianos não autorizados e o vazamento de substâncias tóxicas nas águas superficiais e subterrâneas. Problemas graves que ameaçam os recursos hídricos, a flora e a fauna associadas a eles. Como prevenir? Quem deve fiscalizar? É possível punir? Conheça as principais questões analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos processos que envolvem a poluição das águas. Um patrimônio de cada povo, de cada nação. Condição para a vida de todo ser, seja humano, animal ou vegetal. Se é um trecho de uma declaração universal, sabe quem merece tanta importância? E ela tem direitos, sabia? Um deles é o de ser utilizada com racionalidade e precaução. Claro que podemos e devemos usá-la, mas hoje toda a exploração é monitorada. Às vezes a água está escondidinha, protegida pela própria natureza. No solo a gente tem os lençóis freáticos, que esses que esporadicamente jorram em determinada época do ano, e tem os arcoíferos, que estão em maior profundidade. Aqui embaixo dessa terra há uma fartura de água impressionante. São as reservas subterrâneas, que podem ser exploradas, mas de forma consciente, porque a água acaba se for retirada uma quantidade muito maior do que a necessária. Por isso, tem que ter autorização. Mas mesmo assim, muita gente nem se importa com isso até hoje. A segunda turma do STJ discutiu a questão dos poços artesianos no Rio Grande do Sul. O município lacrou um poço construído dentro de um condomínio. Para os ministros, uma ação correta, já que o Estado tem autoridade, tanto para controlar a perfuração, quanto o uso da água. Durante o julgamento, o ministro Herman Benjamin destacou que a água é de domínio público, mesmo se estiver em área particular, como nos condomínios. E lembrou algumas regras, firmadas pela Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre elas, a água é um recurso natural limitado. A qualidade deve ser monitorada. A sustentabilidade do recurso deve ser preservada. Conclusão, o poder público tem obrigação de zelar por essa riqueza natural. O Estado pode e deve, porque apesar de a superfície ser de domínio privado, a água que está no subterrâneo não pertence ao particular. A água, pela Constituição, a água subterrânea, pertence ao Estado. E, portanto, para o uso dessa água, há necessidade de autorização por parte do poder público. Até parece simples. Furar um poço e usar a água. Mas a profundidade pode chegar a 150 metros. Por isso, existem procedimentos para garantir uma exploração legal. Uma empresa credenciada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Ucréia, deve ser contratada para fazer tudo dentro da lei. Porque, na verdade, a gente tem que preservar pelo meio ambiente. Os desenvolvimentos tecnológicos vêm mostrando ao longo dos anos. Se a gente não tiver o cuidado com a natureza, não seguir as normas de construção de um poço, você vai estar contaminando lençol, vai estar prejudicando algumas gerações futuras que vão terminar ficando sem água. A obra precisa ser autorizada pelos órgãos ambientais de cada Estado. Isso vale tanto para perfurar, quanto para retirar a água encontrada nos lençóis freáticos. Nós precisamos, primeiro, receber o pedido do interessado, daquilo que ele necessita, e verificarmos se tem essa disponibilidade. Entendo, a gente autoriza e fazemos o controle e acompanhamento disso. Para quê? Para manter essa reserva que a natureza recupera anualmente. Então, nós temos uma exploração sustentável desses recursos subterrâneos. Este geólogo que faz projetos desse tipo explica. Um poço só pode ser aberto onde não há serviço de abastecimento, a não ser para um comércio ou uma indústria que precise de grande irrigação. O que deve ser feito com muito cuidado. Dependendo do local, você pode ter contaminação por rejeito industrial, graxa, óleo, contaminação até de churrada de chuva, animais mortos dentro do poço. Tudo isso afeta o lençol freático. Dependendo do aporte do produto contaminante, essa contaminação pode se estender até por quilômetros, dependendo do lençol freático e das suas características do local. O gramado em frente a este prédio público em Brasília tem cerca de 38 mil metros quadrados. Foi preciso construir um poço para garantir a água necessária para irrigar o local. Eles perfuraram mais de 60 metros. Estão chegando na rocha, pertinho de alcançar o lençol freático. Com o uso do poço, o consumo deve cair pela metade. Isso significa economia. Nós instalamos um medidor de água específico para o gramado. E com isso nós verificamos que na média anual, 40% de todo o nosso consumo aqui do complexo era destinado à irrigação. Isso em termos financeiros é um valor muito alto, que vale aproximadamente aos 400, 500 mil reais. Nós vamos pagar aqui 45 mil reais por esse serviço. No entanto, a gente já espera ter uma economia de água em torno de 30%, que para a gente é um valor bem considerável. Vazamentos são cada vez mais acidentes com produtos tóxicos. Cada vez mais poluição. Nesses casos, de quem é a culpa? De todos. Eu acho que, bom, obviamente, se o licenciamento não foi feito do Estado, que não exigiu que fosse feito o licenciamento, que não fiscalizou, se foi feito o licenciamento e a indústria não cumpriu adequadamente, obviamente, a indústria tem que ser responsabilizada. Ou seja, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Essa questão ambiental é uma responsabilidade de todos nós. Prejuízos de grande proporção levam o judiciário a discutir o tema com cautela. O STJ manteve a condenação de empresas brasileiras e estrangeiras e do governo federal pelo vazamento de produto tóxico de um navio no porto de Rio Grande e na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Foi provado que o vazamento era de ácido sulfúrico. Por isso, os réus do processo tiveram que arcar com os custos de monitoramento e recuperação da área. No campo civil, por exemplo, mencionar a responsabilidade do Estado e estabelecer mecanismos de controle, de prevenção, de monitoramento para que novas ações lesivas não ocorram. E a empresa, por exemplo, que derrama óleo indevidamente num curso d'água, contamina um rio, lança poluentes, essa empresa deverá sofrer também sanções administrativas e penais, além das sanções civis, como a obrigação de indenizar pelos danos que foram causados ao meio ambiente. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Isso não é apenas mais um trecho da Declaração Universal dos Direitos da Água. É uma responsabilidade que todos nós temos. E colocá-la em prática é agradecer por esse presente da natureza.